O Mercedes Classe G foi lançado em 1979 com produção na Áustria e acaba de chegar a 500 mil unidades produzidas nesses 44 anos. Número que diga-se de passagem tem muita relação com a Mercedes que eu diga Lewis Hamilton. Pois bem, nascido para ser um todoterreno o carro se tornou um ícone da Mercedes e chegou ao Brasil com um formato espetacular e o preço de cair o queixo conforme vocês podem ver essa verdadeira obra-prima na cor azul. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Hobbit de Negócios, ativa as notificações e deixa aquele like. O Mercedes AMG G63 começou a ser importado com um poderoso motor 4.0 V8 Biturbo de surreais 585 cv de potência. Deixou de ser um todoterreno para se transformar num veículo muito especial que mantém os melhores atributos off-road mas é capaz de acelerar de 0 a 100 em apenas 4.5 segundos. Tão exclusivo que seu preço ele é inalcançável até para a maioria dos ricos que compram carrões importados. Nada menos do que um milhão oitocentos e sessenta e nove mil e novecentos reais. E aí vocês indagam telespectadores do canal Hobbit de Negócios. Por que pagar quase dois milhões de reais em, digamos assim, jipinho? Bem, o fabricante lembra que o Mercedes AMG G63 mantém sua posição única entre os veículos off-road de alto desempenho com poderoso motor V8 Biturbo, tração nas quatro rodas, três bloqueios de diferencial, transmissão automática de nove velocidades, suspensão dianteira independente com duplo braço triangular e amortecimento adaptável. Além dos surreais 585 cavalos de potência, o G63, ele entrega 850 mm de torque entre 2500 e 3500 RPM. Por isso, acelera com poucos esportivos e chega a surreais mais 240 km de velocidade por hora máxima. É um carro realmente incomum. E se você vê-los de perto, assim como tive a oportunidade, é de cair o queixo. É simplesmente indescritível e surreal. Nessa cor azul, então, ficou fascinante. Como todos os AMGs, este Mercedes, ele vem equipado com os melhores e mais diferentes sistemas eletrônicos de segurança, performance e versatilidade. É um carro moderno, mas agrada principalmente por unir o que há de mais avançado em tecnologia em uma embalagem retrô. O design é clássico, como o dos jipinhos do século 20, que poucos mantiveram, mesmo dentro da marca Jeep. Segundo a Mercedes, a base para as enormes capacidades off-road do G63 é fornecida por uma estrutura tipo escada rígida à torção de aço de alta resistência e um corpo montado de construção composta. Este tipo de estrutura, ele é consideravelmente mais robusto e adequado para as operações off-road do que em um chassi monobloco. A silhueta quadrada, o capô marcante, dobradiças externas das portas, faróis redondos, pisca-piscas montados no capô, maçanetas robustas, faixas de proteção lateral com isações em preto brilhante com logo AMG em prata, a roda reserva na porta traseira com uma cobertura de aço inoxidável e a estrela tridimensional da Mercedes-Benz são os principais itens visuais. Os arcos das rodas dianteiras e traseiras alargados que criam espaço para as rodas maiores e mais largas também marcam a estética do G63. Os freios tem pinças vermelhas e discos perfurados. As rodas são de 22 polegadas com pneus 295 barra 40. O interior do Mercedes-Benz G63 tem um widescreen cockpit totalmente digital. São dois monitores de 12.3 polegadas acoplados em uma peça única. O motorista pode escolher entre três padrões visuais diferentes, Classic, Sport e Progressive. E então, o que vocês acharam desse carro incrível? Deixa aí nos comentários e gostaria de agradecer a STA Motors, aqui na nossa cidade do Natal, por permitir a gravação e conhecer essa verdadeira obra de arte e relíquia de perto. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri